Olá, de volta com o artigo 93 da Constituição e para falar do inciso terceiro, que é uma continuidade das regras, dos princípios observados no inciso segundo da Constituição, tá? Quando se fala da promoção do acesso ao cargo de segundo grau, ou seja, quando se fala da promoção a um tribunal de justiça, promoção a um tribunal regional federal, a um tribunal regional do trabalho, enfim, quando se fala do acesso ao cargo de segundo grau, eu vou observar os mesmos critérios, as mesmas regras do inciso segundo do artigo 93, mas, sobretudo, prestar atenção no inciso terceiro. Vejam o que a Constituição dispõe no inciso terceiro do artigo 93. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, mesmo critério, alternadamente, então, hora por antiguidade, hora por merecimento, apurados na última ou única entrância. Vou repetir. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância existente, tá? Então, é preciso perceber o seguinte, ó, vai variar de justiça para justiça, de Estado para Estado. Por exemplo, se eu falo da organização judiciária do Estado de Minas Gerais, o acesso ao cargo de segundo grau, ou seja, a promoção ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça, que é o cargo máximo da carreira da magistratura em Minas Gerais, se dá da última entrância existente. Então, a Constituição, ela utiliza o termo última ou única pelo seguinte, quando ela fala última, ela está falando das justiças, das organizações judiciárias que escalonaram os cargos em diversas entrâncias. Então, para eu chegar ao cargo máximo da carreira, para eu ter acesso ao cargo de segundo grau, eu tenho que estar na última entrância. Agora, existem justiças onde não acontece esse escalonamento. Exemplo, como que é a carreira da magistratura federal? Eu entro como juiz federal substituto, tá? Então, o cargo inicial na carreira é o cargo de juiz federal substituto. De juiz federal substituto, eu me torno juiz federal, titular de uma vara da Justiça Federal. E não existe uma classificação de juiz federal de primeira entrância, segunda entrância, entrância especial, ou entrância inicial, intermediária, final. Todos são juízes federais, titulares de uma vara da Justiça Federal. Ou seja, todos os juízes federais estão organizados em uma única entrância. Então, naturalmente, o acesso ao cargo de desembargador federal, aquele que vai trabalhar dentro de um tribunal regional federal, dentro de um TRF, colocar aqui, ele se dá da única entrância existente, ora por antiguidade, ora por merecimento. Entenderam? Então, as regras são as mesmas do inciso segundo. Mas o importante aqui é perceber que o acesso ao cargo de segundo grau, ele vai se dar, né, ou da última entrância existente, ou da única entrância existente. Só que aí varia de acordo com cada justiça, de acordo com cada norma de organização judiciária. Ok? Nosso próximo vídeo, artigo 93, inciso 4º da Constituição, falando sobretudo das escolas judiciais. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma